O mundo está acompanhando o sofrimento de tantos refugiados querendo encontrar um pouco de paz e um pouco de esperança. O vice-primeiro-ministro da Turquia, Numan Kurtumus, disse nesta sexta-feira que o país se sente desconfortável com essa trágica situação dos migrantes para chegar aos países da Europa. Durante uma coletiva de imprensa na capital turca, Ankara, o vice-primeiro-ministro falou sobre os recentes confrontos nas fronteiras da Hungria e Macedônia. Ele afirmou que a Turquia não pode permitir que os refugiados continuem embarcando em viagens perigosas através das fronteiras, muitas vezes presenciando conflitos. Nós estamos inquietos por ver essas crianças e bebês viajando nessas condições difíceis. Não podemos permitir que nossos irmãos sírios cruzem as fronteiras para o desconhecido. Eles terão de enfrentar cacetetes, gás lacrimogêneo e vão morrer de fome. Numan acrescentou que a Turquia está preparada para organizar voos para os imigrantes ingressarem na Europa. Se os países europeus estão dispostos a assumir os refugiados, eles poderão nos fornecer números de vagas disponíveis para conseguirem uma vida digna, sem deixá-los expostos a fumaça de granadas e canhões de água nas fronteiras. A Turquia compartilha uma fronteira de 900 quilômetros com a Síria e tem sido linha de frente da maior crise de imigração desde a Segunda Guerra Mundial. O país está abrigando mais de 2 milhões de sírios e iraquianos, mas a falta de empregos e esperanças de uma vida melhor na Europa tem causado um número cada vez maior de travessias ilegais para as regiões vizinhas.